Que dia foda pra pegar uma brisa, tirar uma onda Vem as bunda lá do calçadão, acende o verde e pula na piscina Se curar da lombra, passa nelas dando sarradão Roque na cinta pra picar de patrão, ou na fonte colorida é mais força Já se envolve toda molhadinha, quer penetração E vai ter putaria Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem Vai ter putaria com a filha de alguém Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem Vai ter putaria com a filha de alguém Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem Vai ter putaria com a filha de alguém Que dia fada pra pegar uma brisa, tirar uma onda Vê as bunda lá do calçadão, acende o verde pular na piscina Se curar da lombra, passa nelas dando cerrada Coloque na cita pra ficar de patrão, pôr na fonte colorida é mais disposição Já se envolve toda molhadinha, quer penetração, vai ter putaria Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem, vai ter putaria com a filha de alguém Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem, vai ter putaria com a filha de alguém Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem, vai ter putaria com a filha de alguém Tchau, tchau.